Vamos relembrar como são apresentadas as indicações terapêuticas das fórmulas, no caso Li-Wei Ti-Huan, depois o ajuste que eu fiz em 1997 no catálogo da Aprofarma SKL e no fim a minha proposta para uma nova apresentação aqui no Brasil, ou até nível mundial, para sistematizar as indicações terapêuticas, o que eu chamo de correspondências. Aqui eu juntei as indicações dos catálogos de GENON de Los Angeles, do SKL do Brasil e da farmácia Brasil Oriente de Campinas. Veja bem, as doenças ou as alterações são apresentadas em qualquer ordem, isto é, não está em ordem alfabética e também não está em uma sequência de cima para baixo ou de dentro para fora, etc. Continuando, é uma bagunça geral, fica difícil de decorar todos esses nomes ou até entender o mecanismo de atuação por trás de cada uma das patologias, isto apenas para uma fórmula. imagina para as 300 fórmulas principais da fitoterapia chinesa. E no fim, aí também aparece língua e pulso, cada livro descreve de um jeito e no fundo os pacientes são diferentes. Isso porque o paciente pode estar na fase inicial de uma deficiência de IN ou então está na fase muito avançada. E muitos pacientes, além de apresentar deficiência de IN, do rim, pode também estar com problema de deficiência IN do fígado ou então o yang do fígado atacando o baço. ou então o paciente apresenta todos esses problemas e por causa do rim não receber o TI proveniente do pulmão, os líquidos acumulando no pulmão e o nosso paciente vai ter bronquite, asma, tosse, cartão e também até tuberculose pulmonar. Bom, em 1997 achei melhor pelo menos dividir as patologias e as alterações por aparelhos ou sistemas. Eu chamei inclusive de distúrbios, só para não ficar usando o nome doença para cá e doença para lá. Passando uma ideia de que, como são doenças, então a prescrição deveria ser feita apenas por médicos. Na verdade, o que as fórmulas chinesas tratam são desequilíbrios de qi e shui e as síndromes energéticas. Valoriza todas as pequenas queixas, muitas vezes numa fase pré-doença, então eu preferi chamar de distúrbios. Então aqui nós temos distúrbios circulatórios, distúrbios geniturinários, distúrbios gerais, aqueles que afetam todo o organismo, locomotores, distúrbios renais e no fim sobra uma série de alterações não classificáveis, que nem asma, boca seca, calor nos cinco corações, dentes fracos, crescimento retardado em crianças, tuberculose. Aí fica difícil de enquadrar dos itens acima. A minha proposta atual é, para cada fórmula, indicar as ações principais, as secundárias, e aqui no item das indicações, as síndromes energéticas tratáveis pela fórmula, no caso de Weythuan. Então as ações principais são indicadas pelos principais componentes, no caso soberano e ministros. As ações secundárias podem ser decorrentes das relações de cinco elementos, isso é ciclo de geração, ciclo de controle. E aqui as síndromes que podem ser tratadas, que podem ser deduzidas a partir dessas ações principais e secundárias. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Se Liyuei tonifica yin du shen, portanto trata deficiência de yin du shen. Se Liyuei ceda yang du shen, então trata excesso de yang du shen. Se Liyuei tonifica yin du shen, portanto trata deficiência de yin du shen. Se Liyuei controla o fogo, então trata deficiência de yin com ascensão do fogo. Quer dizer, essas síndromes são decorrentes dos componentes mais importantes da fórmula. Relembrando que para cada fórmula, vamos analisar as ações gerais, as ações específicas em cima de um órgão ou víscera alvo, as ações em cima de órgãos e vísceras por causa das relações em termos de cinco elementos, e no fim as doenças não classificáveis. Vou pegar todas aquelas indicações do Liyuei tihuan e arrumar de outra maneira, usando os critérios e os termos da medicina tradicional chinesa. Isto é, vou colocar os termos frio, calor, deficiência, excesso, yin e yang, os distúrbios das substâncias fundamentais e os órgãos e as vísceras desequilibradas. Quando você coloca muitos nomes de doenças nas indicações, dá uma impressão de que há necessidade de diagnósticos médicos, e as pessoas e os doentes passam a ter a noção errada de que a fitoterapia é uma especialidade médica. Os nomes dessas doenças ou alterações estão aqui apenas como exemplo. Cada alteração ou distúrbio tem relação com diversos sintomas e sinais e corresponde a várias doenças. Por isso que prefiro colocar no subtítulo correspondências. Música 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 Música